e aí continua 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 esse é o primeiro alerta e esse é o segundo ó esse acaba tá vendo vai lá voltou o ponto vai 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 e aí e aí Estrativo. Estrativo, meu Deus. Estou muito bom. Demais. Vai lá. Dá um pouco. Você foi fora? Foi fora Virou Virou? Já? Acho que eu estou com o óbito Continua, continua Segura, segura Só mais três segundos Você ganhava o ponto Está dando para jogar de bola? Por enquanto, está Tchau